Tradicionalmente, aqui no Brasil, nós temos um conjunto de festividades que chamamos de festas juninas, mas as festas juninas não surgiram aqui no Brasil, elas foram trazidas pelos portugueses. Esse tipo de festividade é bem antigo. As festas juninas, elas eram pagãs, elas eram antigos rituais praticados por povos ainda antes da Idade Média. Esses rituais, essas festividades, elas serviam para comemorar o início da colheita e o solstício que ocorre no mês de junho. Aqui na América do Sul é o solstício de inverno, porque iniciamos o inverno por aqui, mas lá na Europa, solstício de verão. Então essas festividades serviam para comemorar o início da colheita do trigo e a chegada do verão no hemisfério norte. Elas também serviam para homenagear os deuses relacionados à natureza e à fertilidade. Incapaz de combater a popularidade e a prática dessas festividades, a igreja então resolveu incorporar essas festas ao calendário, transformando-as de pagãs em festividades católicas. E para isso, ela se aproveitou de datas relacionadas a alguns santos católicos. O principal deles é São João, cujo dia 24 do 6 é o dia do nascimento. O dia 29 do 6 é o dia do martírio de São Pedro. São Pedro, considerado o primeiro papa da igreja católica, um dos principais apóstolos de Jesus, foi martirizado no dia 29 de junho. E por último, Santo Antônio, cuja morte ocorreu no dia 19 de junho. Em Portugal, essas festividades eram chamadas de festas joaninas de João. E aí eu me pergunto, não tenho certeza, se o termo junina que a gente usa aqui no Brasil é relativo ao mês de junho ou se é relativo ao termo joanina que os portugueses usavam antigamente. O fato é que, na atualidade, essas festas continuam sendo realizadas e ela carrega ainda algumas características da era pagã com a riqueza de alimentos, a mesa farta, as danças e tudo mais, mas há uma tentativa de ressignificação, de desvinculação das festividades da religião. Como acabamos de ver, as festividades que originalmente eram para comemorar o solstício e a época da colheita e homenagear os deuses da fertilidade, foram incorporadas pela Igreja Católica e ressignificadas para a comemoração dos dias de São João, São Pedro e Santo Antônio. É isso. Espero que tenha ajudado. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, se possível seja membro e acesse as nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto